Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Natural da cidade de Ibititá, Bahia, Brasil, localizado na micro região de Irecê. Apresentando para vocês aí alguns trechos desse lugar cujo primeiro nome foi rochedo devido a grande quantidade de rochas existentes em seu solo. Principalmente nesse trecho que está sendo mostrado aí onde vocês podem ver imagens aéreas rochas, uma parte onde tem muita água e também uma bela e exuberante vegetação natural. Ibititá é o nome de origem indígena e pode significar solo rochoso. E é isso aí, veja quanta beleza. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho para receber sempre as notificações e também os próximos vídeos que aqui forem postados. Tchau, tchau, até lá.